A casa muda um lugar para o outro, meia-noite em diante, lá, daí amanhecer o dia, daí volta normal a casa. O rio foi comer no barranco e o barranco fez que a casa demoronou. Segundo o que eu sei é isso aí. Nós que temos, nós podemos contar, porque nós, além de ler, sabemos e vimos e acreditamos. Conta a tradição que a igreja se movimentou, se retirou da praia para um lugar mais seguro, mais profundo, em terra. Para que o povo pudesse rezar, venerar e fazer a sua celebração. É uma lenda, mas foi um caso verídico, ninguém ia inventar isso de bobeira. Lá ninguém fica lá naquela casa. Ninguém fica lá. Lá ninguém fica lá naquela casa.